Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje eu vou mostrar duas miniaturas muito lindas, dois Audis Um 2019 Audi R8 Spyder e o 84 Audi Sport 4 Vou começar com o 84, são todos os modelos adquiridos agora, esses últimos lotes de 2020 Esse aqui da coleção Factory Fresh, eu acho muito lindo encontrar essas miniaturas sem os desenhos Ou uma miniatura, como é da coleção, fresco de fábrica, zero quilômetro, como saiu da fábrica E essa miniatura está muito linda, com os faróis pintados O logo da Audi aqui ficou muito legal nessa grade dianteira É um carro sensacional, muito lindo Um clássico, alemão As antenas aqui também pintadas E os detalhes aqui, Audi 4 aqui muito bem detalhado O logo da Hot Wheels aqui no para-choque Ó, 84 Audi Sport 4 Vamos ver, ó A cartela aqui Muito lindo mesmo, né? Gostei demais A outra, o outro Audi, também desse modelo 2020 aqui, ó Lindo mesmo, né? Esse 2019 Audi R8 Spyder Mas saca? Detalhe da placa que é a coleção, a mesma coleção, ó Factory Fresh Esse aqui também os faróis pintados Logo da Audi bem pintadinho, bem certinho Olha que legal Olha que legal Lindo mesmo, ó A pintura ficou muito bacana O detalhe do interior, ó Os bancos, volante, painel Ficou bem legal mesmo O motor aqui ficou interessante As lanteras traseiras também pintadas, ó A placa também A qualidade de acabamento ficou muito bacana O BR-8 Spyder Muito bonito mesmo Curtiu bastante E aí, pessoal Vocês preferem um Audi mais clássico Ou mais moderno? Eu vou ser sincero Eu tenho bem dúvidas Apesar De gostar de mais carros antigos Assim Esse aqui tá bem bonito Esse R8 Bem legal, né? As rodas ficaram legais também O detalhe ficou bem bacana mesmo Até aí, pessoal Se gostou do vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal Me siga também no Instagram Arroba Garagem do Chico Até o próximo vídeo Valeu Tchau